Vou te botar, te botar, vou te botar, te botar, te botar Tô aqui, gente, ensaiando pra andar com esse salto Eu amo esse salto, o problema dele é que ele me incomoda Porque eu já saí com ele, olha isso aqui Ele não cabe muito no meu pé, fica um dedo, tá vendo? E aí isso me deixa insegura, pra mim que eu já não sei andar de salto Isso é ruim, daí eu tô aqui ensaiando, entendeu, gente? Começa esse vídeo com classe, tô começando o vídeo com classe Vai, segura a mamãe, que ela tá um... No vídeo de hoje, gente, tô fazendo um serrame comigo pra... No vídeo de hoje, gente, tô fazendo um serrame comigo pro barzinho pela primeira vez Então eu espero muito que vocês gostem Vai ser barzinho naquelas, é mais pizzaria do que barzinho, sabe? A gente vai lá mais pra comer mesmo e tal Tomar um shopping, bem tranquila Faz muito tempo que a gente não faz isso, tipo, muito tempo mesmo E enfim, vamos com todos os nossos cuidados, óbvio Com gelzinho na mão, máscara no rosto e só senta na mesa, né? E tira pra poder comer, né? A gente vai ter vlog também aí pra vocês, tá bom? Já, já Ó, gente, iniciando esse vídeo, já mostrando o meu look Que eu comprei junto com vocês lá no Brains Que foi esse vlog aqui, ó Corre, se ainda não se inscreveu aqui no meu canal Se inscreva nesse vermelhinho, ó Apertando aí você já... A gente já se torna mais que amigas Fars Tô acabando, né? Porque depois que eu cortei, me arrependi Eu tô cuidando, entendeu? Bem bonito Só que assim, eu me arrependi na hora Agora eu tô amando, mulher Tô amando, literalmente Tipo, tá muito sedoso Muito friends Cê é louco E tô cuidando muito E vão comentando aí embaixo, gente Vão comentando aí Que eu gosto muito de socializar com vocês Adoro, não posso negar Bem, gente Esse look aqui, ó Que é um look todo preto Eu tô pensando em ir com ele Não sei É bem diferente do que eu costumo vestir, entendeu? Porque comigo é só short e crop É verdade Agora a gente vai colocar uma calça Que não é do meu estilo, tá? Salto Que não é do meu estilo Que também já tô com ele aqui Tô treinando, né? Pra não passar vergonha E aí, gente Eu falei pra vocês, mano Vocês lembram? Quem é friends, verdade? A gente vai lembrar que eu falei que eu só ia comprar salto Quando eu tivesse carro E agora que a favela venceu Nós conseguimos comprar o nosso carrinho Eu preciso comprar o salto de novo, entendeu? Eu ia comprar ontem Eu não consegui comprar Eu tô usando esse aqui que já tinha aqui em casa Só que ele tá um dedo a mais que eu Acho que eu perdi pé Sei lá Acho que eu perdi pé, certeza Aqui que eu vesti junto com vocês também Vocês viram como que ela fica no corpo Beleza Já vesti Tem esse detalhe aqui, ó Que é um zíper, tá vendo? E aqui é um cropped Esse vai ser o look Mulher gato Minha mãe, gente Minha mãe vai comigo também Ó, deixa eu te mostrar, mãe A pessoa já não sabe andar de salto, né? Mas sabe que dificulta? Ó Ah, fica Tá solto Isso é ruim? Não, tá solto Aí não me dá segurança nenhuma De eu andar Pelo que tá andando parecendo quatro Não é legal Não é legal, né? Tem que ser apertado Tá vendo, gente? O salto ele tem que te dar com a força Ele tem que te dar segurança também, né? Já não é fácil Deixa eu mostrar o dela, gente Que ela vai hoje, ó Mostrar pra vocês também, ó É esse aqui É tipo uma botinha Ó o tamanho da grossura Olha o meu Olha o dela Esse é o mais fácil, né? O meu é mais fácil? Ah O meu, além de ser difícil Não tá no meu pé, ó, direitinho Por isso que ela não segura Às vezes nem é o dom É o salto que não me ajuda Vamos descer lá embaixo Vamos comprar um salto Você passa no seu cartão de crédito Cheguei e nem gravei pra vocês O que eu comprei Eu comprei essas máscaras aqui Uma pra deixar guardada, né? Porque hoje em dia a gente faz coleção da máscara Essa aqui é pra deixar no meu carro Porque eu vou pra academia Eu sempre esqueço Então deixa lá no carro, né? Ela faz a previsão dela Aí eu comprei o chaveirinho de morango Do meu carro também Que eu sou dessas Eu coloquei esse diazinho aqui Provisório Mas talvez eu coloque as duas Em brega mesmo Enfim, deixei ele aqui no canto por enquanto Eu comprei os colares também, gente Olha só Comprei um desse Que é de conchinha Com glões Pra deixar no meu carro também Porque eu gosto de um glões De glões É mais pra hidratar mesmo, entendeu? Os lábios Porque se fosse pra mostrar Nem poderia Por causa das máscaras E aí eu comprei também Essa correntinha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Correntinha normal Sem nada E aí, só comprei isso mesmo Comigo, gente É coisa de intimidade, né? Só pra quem acompanha, sabe? Ó, transparente Aí como a gente vai ser com boy Aí pronto, entendeu? Mas eu acho que essa aqui vai combinar mais O que vocês acham? E aí? Eu acho que essa vai combinar mais Mas aí eu vou testar, hein? Depois eu vejo qual que fica melhor Então, gente, fazer o nosso pré-shampoo Não é mesmo? Pra fazer o pré-shampoo Nós tem que fazer o quê? Botar aquele som maroto Boca da profunda Só soco na gula Do chão de cabelo E aí, tá? Pra shampoo com escala, gente Como eu sempre faço Cadê? Agora a gente vai usar azeite e soro fisiológico Gente, eu vou roubar o mel da minha mãe Que é esse aqui, ó Fala baixo, entendeu? Aí eu vou usar esse aqui, ó Mel, gente Soro fisiológico E é esse aqui da escala, ó Pra hidratar o cabelo Eu vou usar esse aqui, ó Pra fazer a etapa de hidratação, sabe? Mas hoje é sábado Então nem tem muita necessidade Uma colher de plastiquinho E, gente Vou pegar aqui, ó Duas colheres de escala mesmo Colocar dois aqui E vou usar esse soro fisiológico aqui De olho mesmo, sabe? E aí eu vou colocar Porque eu vi uma... Eu não sei se tá bom Mas aí mexe Gente Fiz o pré-shampoo Coloquei aqui Agora eu vou passar só nas pontas do cabelo mesmo Tô morrendo de medo da minha câmera cair E aí Passa mesmo Sei, gente Agora eu vou fazer um coquizinho aqui Vou deixar aí 20 minutos Que falam pra deixar, né? Então eu vou deixar 20 minutos E aí eu vou tirar Aí eu vou tomar banho com vocês Como a gente faz Porque mais que passa Aí eu vou passar isso aqui, ó Vou testar pela primeira vez Que eu comprei nesse vídeo de comprinha Eu não só cortei o cabelo Como eu fiz comprinha com vocês Aí eu comprei esse aqui, ó Aí hoje eu vou testar junto com vocês Gente, eu tô com um coquizinho E agora, enquanto isso Minha mãe vai tomar banho Porque aqui a gente divide as tarefas É muito bom de plastiquinho Pra fazer hidratações e tal Gente, agora eu vou fazer skin care no rosto Pra deixar bem linda E aí eu vou fazer esfoliação com café Café, gente Aí eu vou pegar com o meu mesmo Usar leite, gente Vou medir com esses negócios aqui, ó Gente, agora eu vou misturar aqui, ó E aí eu já vou passar no rosto E vou fazer esfoliação Olha a esfoliação, gente Esse conjunto perfeito, gente Da Renner Aí pega aqui, ó Ó E aí vai passando Agora, gente Eu vou esfoliar assim, ó Igual a esfoliação mesmo Pele, gente Agora eu vou fazer só depois Com a argi Minha mãe saiu do banho Pra eu poder lavar meu cabelo já Gente, minha mãe saiu do banho Ela tá até aqui, ó Que a gente tá se arrumando juntas hoje, ó Ela tá bem aqui Tá passando o olhinho E aí agora eu vou entrar no banho Vou até ver se eu quero falar pra vocês Já mostrei o que eu vou lavar, né Ah, tá Eu vou experimentar esse shampoo novo Que eu comprei, ó Que vocês viram lá no vídeo de comprinhas E aí eu vou experimentar ele Pra ver se é bom Eu gostei muito da hidratação dele Bora ver se eu vou gostar do creme também Ó, o shampoo O condicionador Eu vou usar o condicionador de sempre Que eu não comprei Porque eu tenho preguiça de comprar condicionador Vocês também E aí eu vou usar esse condicionador aqui Da Bio Extrato Minha mãe também é toda viciada, gente Ela usa esse aqui, ó Da Bio Extrato Só pra cabelo enrolado, ó Ela usa isso E aí, gente Meu banho Eu passei esse negócio aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Um shampoo pra maquiagem, ó Que é tipo um primer Só que ele é um shampoo mesmo Eu gosto muito dele Vou aproveitar, mano Eu amo provar coisas novas Vocês também Porque eu amo, gente Sério Eu fico toda animada Só pra provar as coisas novas Aí eu comprei esse finalizador aqui, gente Da Bio Extrato também Que dizem que é muito bom Muito bom mesmo Aí eu comprei pra provar, né Porque agora que eu tô cuidando do meu cabelo Que eu consegui cortar e tal Se tiver coragem Tive coragem de cortar E aí eu quero... Eu vim no Teco Teco Que a menina falou, mano Teve umas três meninas só falando desse creme Falando que é bom Tem cheiro É um cheiro de creme normal mesmo E aí, gente Vou tentar ir com esse salto, gente Porque não vai dar pra comprar o outro, né Então ainda vou com esse salto ainda Porque eu sou... Ela é corajosa, é Porque a pessoa que não tá com vontade Ela vai, entendeu Ela dá o jeito dela Então eu vou com ele mesmo, entendeu Vou colocar, acho que um durex aqui atrás Não dá em nada E é isso Agora eu vou pintar aqui Cabelinho Vocês já se inscreveram aí no canal Tô doida pra vestir Eu quero ver como que a calça vai ficar com esse salto, gente E se você também fica na expectativa pra vestir Aí você vai lá, veste a roupa E não fica do jeito que você imagina Nossa Muito triste, né Vocês também são assim Fica muito triste O ganho que eu provei ela ontem de ontem Junto com vocês Então tá tranquilo Vou secar agora o cabelo aqui E já volto Gente, eu passei esse negócio aqui, né Deixou meu cabelo mega interpensado Tipo, hidrata bem Você vê assim Que dá uma diferencinha Mas, meu Se você tiver com pressa, meu É uma coisa que eu já não passo, entendeu Porque demora muito pra secar o toquinho Acho que meia hora Gente, eu vou me maquiar agora Eu vou passar água termal Vocês falaram no último vídeo Que era pra mim dracar bastante a pele E assim Especial Porque eu vou provar a base da Mari Maria Pela primeira vez Nesse vídeo aqui com vocês Enquanto isso Deixa secar aqui Aquele creme que eu usei, gente Da L'Oreal Depois que eu fui ler Enquanto eu tava no banheiro, né Porque ela dá um Hortelã na cabeça Fica ali Que eu nem tinha passado na raiz E aí eu fui ler, né Era pra cabelo oleoso Só que meu cabelo não tava oleoso Meu cabelo tava bom Tava tranquilo Não tava nem seco, nem oleoso Então isso aí fez ressecar um pouco Meu cabelo Porque meu cabelo não tava oleoso E ele é bom pra cabelo oleoso Aquele azulzinho que eu usei, sabe Enfim, passei um olhinho Enrolei ele aqui Isso Agora, gente Eu vou hidratar minha pele Com a Nivea mesmo Aquela de sempre Que é pra pele seca E aí Passar bastante aqui no nariz Na testa Que eu tenho aí, né E aí, gente Essa base aqui, ó Ela custou R$29,99 R$30, né E vocês disseram Que vai dar bem no meu rosto Eu só quero ver se é da minha cor Porque eu sempre erro As minhas cores de base Mas bora ver Tá acerando, gente Aqui, peraí Aqui, ó E aí, bora esperar secar Eu tô doida, gente Quando eu falo doida É ansiedade mesmo De provar essa base aqui Eu tô no xilique Eu queria provar com vocês Tá até lacrado, ó Pra vocês Aqui é real Eu quero provar com vocês Com as senhoras Pra ter esse momento especial junto Eu quero ver Essa é da minha cor É isso que eu quero ver Eu acho que não é, hein Eu tenho quanta certeza Que não é da minha cor Mas beleza É essa aqui, ó Coloquei o toque A gente só não vestia ainda a roupa Cadê a calça? A calça tá aqui, ó Veja, olha como que ela é, gente Ela não é preta Ela é um tecido E ela é quentinha, né, mãe? Que a gente vestiu aquele dia Ela é bem quentinha E agora eu vou passar Primer Minha mãe tá vestindo ali atrás, gente Como vocês podem ver E eu vou passar aqui Bora lá, gente Então testar a base Eu tô morrendo de medo Quando eu digo morrendo Eu tô sentindo a falta De um pingentinho aqui Vocês também? Fico muito foiqueira Essa palavra que eu gosto de ouvir Fique bem do meu lado Pode me fazer Vou passar aqui, gente, ó Ai Será que é da minha cor? Vamos ver Vou pegar o pincel Eu tô emocionada Eu tô achando, hein Eu acho que é um pouco mais amarelo que eu Ó, pescoço É que a luz estoura muito pra vocês E pra mim também, quem vem na cama Tá precisando de um espelho Cadê o espelho? Pra me ver a realidade Cadê? O espelho? O luz também Foca Nossa, gente Eu acertei minha cor Gente É porque essa parte da olheira É a parte que eu tenho mais escura, né? Vocês conseguem ver? Tipo Mas na pele Olha isso Não, 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 não Gente, vocês tão entendendo? Só quem acompanha aqui os vídeos Sabe o quanto que é difícil achar a base Da minha cor A da boca rosa também acertei Só que é mate a da boca rosa E aí eu tava tendo que misturar com outra base Que vai ser essa no caso Aí eu vou misturar também E essa aqui da Bruna Tavares Que minha mãe gosta Eu tenho que misturar Ela é boa na textura Só que eu tenho que misturar ela com a clara Entendeu? Porque ela é escura pra mim Pra fazer já o contorno, gente Deixa eu só subir e focar mais Em mim Eu vou usar essa paletinha, gente De contorno que eu costumo usar mesmo E já vou fazer aqui, ó Um contorno de qualidade Hoje eu quero fazer uma maquiagem bem diferente, gente Na parte dos olhos Passei, gente, ó Contorno de qualidade Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar o corretivo Só deixa eu fechar aqui a base Gostei, gente Esse corretivo, gente Da Ruby Rose Que eu tô amando super Eu uso ele pra iluminar mesmo Só que aí como seca rápido Eu já venho com a esponjinha E já vou dando bateria Só pra dar aquela iluminada mesmo Gente, dá uma iluminada Aí eu já vou fazer o quê? A parte dos olhos Bora corrigir a sobrancelha, gente Já bora fazer também o olho já Também Que é a parte mais demorada que eu faço Cadê a paletinha? Tá concentrado Obrigado Bring it Um abraço aí, gente Pra minha sobrancelha é tudo Gente, não tem como Eu passei um pouco de preto aqui Porque eu sou viciada, entendeu? Eu sou viciada Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar um marronzinho, entendeu? Um marronzinho não Um vermelhinho Da cor que eu gosto Cor preferida E aí a gente vai vir com um pincel aleatório Pegar o vermelho Eu vou usar essa paletinha que eu amo aqui também, ó Que eu já falei pra vocês Que é a maquiagem de dia a dia Que é essa aqui, ó Essa paleta Aí eu vou usar essa aqui Que é de festa Né? Aí eu vou pegar esse vermelhão Que eu vou passar mais por fora Do que pra dentro Ó, gente Pra fazer o vermelhão Eu vou dar uma inclinada aqui Vou pegar o marron aqui Bonitinho, entendeu? Marron não Marron? Marron Vou pegar o marron Com o mesmo pincel Sem muita burocracia Aí eu vou pegar esse marron aqui, ó Esse aqui tá no canto mesmo Com o mesmo pincel Não dá em nada Tá no meio Ai, eu tô com medo Segura Na mão de Deus Segura Eu não sei mexer com preto, gente Olha, isso é uma audácia Uma audácia, menina Nossa Tá ficando bonito? Nossa, eu queria que vocês falassem Tá louca, você tá ridículo Tira isso Tira isso Acho que eu tô comendo pincel Ó, vou pegar esse pincel aqui Nossa Nossa Assim Acho que eu só tenho que dar uma puxada de marrom pra cá Vocês também não acham? Tipo, tá muito centralizado Tem que dar uma puxada Cadê o marrom de novo? Cadê o marrom? Cadê o marrom? Peguei o marrom A gente vai dar uma leve puxada, entendeu? Essas leve puxadas nunca dá certo Mas vamos que vamos Vou comentar aí embaixo Vocês acharam dessa vez? Se eu ficar saindo parecendo uma palhaça Entendeu? Vocês vão comentar aí Pelo amor de Deus Tudo bem que eu já vou ter saindo Mas eu quero que vocês comentem Tipo, essa audácia toda Vale a pena? Vale a pena A gente não vai usar mais Agora a gente vai brincar o que? De gatinho Nossa, tinha uma música na infância Que era de gatinho Vamos puxar, gente Ai, meu Deus Vamos pegar aqui, ó Vou puxar aqui Gente, faz tanto tempo que eu não passo delineador Que eu nem sei como passa mais Nossa Que merda é essa? Ah, tá bom, né? Tá ok ainda Que bosta é essa aqui? Nossa, que bosta Que bosta Pera aí Vamos consertar Márcio, tá com seu celular em perto? Que horas são? Fiz delineador Eu não sei se tá bom Eu tô atrasada Eu fico nervosa Não, que dia que eu não tô atrasada, né, Carla? Nossa, o dia que eu não estiver atrasada Esse dia vai ser um dia feliz Porque, olha Nunca estarei Na hora Olha Vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo Entendeu? Bolô, rá, rá, rá Bolô, rá, rá Rá, rá, rá Achei, gente Eu vou colar esses cílios puxistas aqui Linda e bela, entendeu? Vou passar o batom mais escurinho Vou passar esse lipidit também aqui no nariz Porque eu gosto De dar esse charme Ah, tem um Meu Deus do céu Ainda tem um iluminador, gente Eu achei que eu tava terminando Pera Vou passar aqui Correndo Passa correndo Menino Vai Ah, tá baixando tudo Que bosta Olha isso, gente Não é drama Olha isso Tá baixando tudo Ai, que inferno Ah, eu não passei pó, né Gente, ok Já Cadê o quê? Tudo certo, família Tudo certo Tudo certo Tudo certo Cadê o pó O pó Pra consertar essa merda aqui Que eu fiz Não sei o que eu fiz Passar pó translúcio, gente Da boca rosa Que eu amo Na verdade é o único que eu tenho Então a gente passou Aí, ó Passou, passou 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 Pegou o pincel Pega o pincel Tira o excesso Tira o excesso Nossa, que cheiro bom, hein Aí Tira aqui, ó Deixa eu tirar o excesso Pra tirar o negócio Porque tá manchando, entendeu O vermelho Ah, meu Deus O vermelho da sombra Caiu embaixo Por isso que tá manchando Os cílios tá coçando Tá secando, gente Vou passar isso aqui Bem aqui Porque eu tô com Como que é? Tomar aqui, cara Aí fica bonito Passar aqui Aí O excesso Eu já pego pra passar no nariz Pode ser com esse Meu Aqui Nossa, gente Olha como ficou Dá um aspecto Que a pessoa é cheirosa, né Não Gostei Agora eu vou pegar o pó Que tá os cílios coçando Só Secando A minha adicção fica ruim Quando eu falo rápido Já é ruim, né Parece que piora Aí Vou passar o pó Pra ficar melhor Porque quanto mais iluminado Melhor, entendeu Vou colar os cílios agora, gente Já que eu tô terminando Finalmente Eu vou colar os cílios aqui, ó Eu nem lembro de ter colado já esses cílios Nem sei que cílio é esse Se ele for grande Eu não sei Pera aí Tá manchando Isso, gente Quanto mais eu tenho pressa Hã? Nossa, você tem que ver O que aconteceu aqui O delineador Fez um borrão no meu Parece que eu levava um Gente, eu nem lembrava Como era colocar uns cílios Nossa, tá me achando Agora eu acho que eu vou passar Coisa embaixo Passar a rima embaixo Mas eu já vou fazer a boca Entendeu? A rima Tá bem Esse batom aqui, gente Que cresce a boca Diz ele, né Que eu não vejo nada Mas eu vou passar Gente, eu vou passar Esse fixador aqui, ó Nossa, isso aqui só vem pro cabelo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos ver como que vai ficar E o salto também E a bolsinha que eu comprei na Renner E o preto também Reduzia assim Ai, coisa mais linda Tava assim Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês E eu tô atrasada De lado De costa Esse look, mãe Vem aqui na Fluice Ó, gente A botinha que ela falou, ó Ó, aí Tá bem linda Amei essa blusa Foi eu que mandei ela comprar, aliás Essa blusa De costa De lado De frente Esse estilo assim Cês nunca me encontram, hein Ó, a make que eu fiz Aquela make lá A make eu tô apaixonada Não posso negar, gente Olha isso Enfim, até eu gostei, ó Cularzinho Combinou bonitinho De salta, garota Vou passar esse perfume aqui, ó O meu xodozinho agora Hum Seu look, gente Comenta aí o que vocês acharam O que vocês acharam do cabelo Também como ele tá Ó, ele tá curtinho Curtinho naquelas, né Mas tá hidratado Tá bem... Sim Sim Tchau 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 Tchau